Pessoal, eu trabalho instalando o sistema solar fotovoltaico, a famosa placa solar. Já ajudei mais de 8 mil pessoas a se qualificarem para também trabalhar instalando energia solar. Na descrição desse vídeo aqui embaixo, eu vou deixar um link com mais informações para você que também deseja trabalhar com energia solar. Olá amigos do canal Elétrica e Cia, eu sou Alex Lima. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para poder fazer testes aí, nosso inversor de tensão, nosso projeto que já está aqui ligado, deixa eu desligar aqui. Então, hoje eu estou aqui na parte da minha casa que está em obra, essa parte aqui da sala. E eu quero fazer testes aqui com alguns equipamentos de trabalho, algumas ferramentas. Eu tenho aqui uma furadeira, uma serra mármore, a maquita e esse aspirador de pó. Nós vamos fazer o teste de comportamento. Olha aqui, o aspirador de pó tem 1250 watts. Essa furadeira aqui da Black & Decker tem 560 watts. E essa serra mármore, que é a famosa maquita, tem 1450 watts. Então, nós vamos estar testando aqui o nosso inversor aí do nosso projeto, como prometido. E antes eu quero agradecer o Eduardo Aquino. Mais uma vez, Eduardo, obrigado pelo apoio. Vou deixar o link do canal do Eduardo Aquino aqui embaixo, na descrição do vídeo, para vocês também lá conhecerem o canal dele e estar abraçando esse mesmo projeto. Ele também gostou da ideia, quando nós nos conhecemos aí no nosso grupo do WhatsApp. E ele também começou a fazer os mesmos testes. Ele tem um laboratório sensacional, com equipamento de primeira. E foi fundamental as dicas que ele mandou. Quero agradecer ao Zezinho, que mandou o Transformadorzão. O Clemir, também, que contribuiu com os conhecimentos e experiência dele. E um monte de gente aí que nos auxiliou, tá? E abraçou esse projeto, tá? Esse projeto é um projeto livre, que vai ficar disponível todo o esquema dele, para quem quiser montar na internet, tá? Você pode acessar embaixo, já vai ter o link do blog Cientistas Autônomos, que está lá hospedando todas as informações. Algumas informações eu estou adicionando ainda, que eu estou testando, como filtro de saída. Mas você pode acessar e você pode pegar o esquema, fazer a adaptação que você quiser, tá? Nós vamos fazer... Eu estou fazendo aqui teste com equipamento, para ver o comportamento dele. E logo depois nós vamos fazer o passo a passo aí. E isso é totalmente free, grátis, tá? Para ajudar o pessoal aí, tá? Que está querendo montar esse projeto. Então vamos lá. Vamos dar uma olhada. Esse transformador aqui, tá? É o transformador que o Eduardo mandou para mim também. Eu vou usá-lo para fazer o nosso passo a passo aí. É ele. Esse aqui é o transformador que o Eduardo mandou para mim. Nós estamos com pouca luminosidade. Eu estou aqui de noite, né? Inclusive, está até um som ali da choperia aqui na esquina. Então nós estamos com pouca luz. Mas dá para ver a diferença de tamanho aí do transformador. Vamos lá. A mudança que eu fiz aqui foi no MOSFET. Eu recalculei e removi um dos quatro MOSFETs. Está vendo? Tem um, dois e três. Eu removi porque eu estou testando e o datasheet do MOSFETs me dá 540 watts cada um bichinho desse aqui. Então, com esses três aí eu tenho 1.500 de cada lado, ok? Então, assim, é o suficiente para aguentar tudo, tá? Não tem necessidade de eu colocar sobrando. Eu posso botar mais um aqui, como estava, para que fique uma sobra, lógico, para proteger o circuito. Mas eu vou fazer o teste, ok? Vou fazer o teste aqui só com esses três MOSFETs de cada lado. Então, eu vou ligar aqui tudo e vou começar a fazer os testes da furadeira primeiro, depois a maquita, depois o aspirador e depois todo mundo junto. Depois nós vamos ligar tudo junto aqui. Vou botar aqui no botãozinho para segurar e ligado. E vamos ver o que vai acontecer, tá bom? Essa bateria aqui, ela não passa em carga plena, não passa de 12,6 volts, tá? Não sei se é defeito, se isso já veio assim. Ela não passa de 12,6 volts, tá? Botei para carregar no carregador profissional e nada, tá? Mas ela está sendo o suficiente para poder nos auxiliar aí nesse projeto, tá bom? Vamos lá? Vamos começar os testes, então? Então, vamos lá, eu estou aqui com essa furadeira e ela tem aqui uma serra, é o único broco que eu tenho aqui nesse momento é essa de madeira, tá? E nós já fiz até um teste aqui, olha, para vocês verem, tá? Já fiz o teste aqui e tranquilo, tá? Vamos lá. As baterias estão ligadas, que ligam na traseira do inversor, que estão ligando aqui o atímetro e aí vocês estão vendo, vai para cá e vai para as nossas três, já estão os três ligados ali, tá bom? Então vamos lá, desculpa aí a falta de luz, tá? Está no meio tom de noite aqui, domingão. Já liguei e agora vou fazer aqui os trabalhos, vamos lá, ó. Eu vou começar a ver se aqui consigo, a melhor posição possível para vocês entenderem. Estou sem apoio aqui, tem que filmar, vamos lá. Olha, fura numa boa, tá? Vamos tentar pegar aqui numa posição que tenha luz. Não tem jeito, né? Então, olha, funciona numa boa a máquina, tá? Vamos tentar aqui agora a serra, a serra mármore, a famosa maquita. Vamos lá, vamos lá, com a maquita agora. Acionou, vamos lá. Olha aí. Uma boa a maquita. Agora vamos ligar aqui o aspirador de pó e vamos ver aqui o comportamento do aspirador de pó. E dá uma queda, normal, ó. Tá consumindo 325 watts, tá rogando. Posso ligar a furadeira junto, ó. Tudo ligado, funciona tudo, não é boa. Agora vai dar uma queda porque ela vai precisar, ó. Deu uma queda, mas arrumou todo mundo. Tá lá, ó. Aspirador, que é normal, ó. Máquita e agora mata o espilar. Ela dá uma queda. Tá os 3 ligado, tá os 3. Aspirador. Tá os 3. Fiz uma boa. Vou desligar aqui agora. Pronto, desliguei a maquita. Desliguei a furadeira. Tá só o meu aspirador de pó. E vou desligar agora. Beleza. Olha, numa boa. É lógico que eu não tenho muita amperagem na bateria. Quando eu aciono um ou outro, devido à inércia, né? O motor precisa de fazer 5 vezes ou mais a força, né? Pra dar o start. E aí, automaticamente, há queda na tensão, né? Isso não tem jeito. Eu não tenho um super banco de bateria. Mas, ou seja, o comportamento do nosso inversor, vamos ver aqui agora. O bicho não esquentou, tá? Nem um pouco, tá? Tá aqui, ó. Nossa ventoinha não armou, tá? Porque não chegou nem a esquentar. Nem mornar o bichinho mornou, tá? Ele tá aqui numa boa, tranquilo. Tá? Não aqueceu o fio. Tá aqui, ó. Normal. Tudo numa boa. O transformador, ele é muito potente. Não esquenta. Ok? Ou seja, eu aguentaria muito mais carga com apenas esses três MOSFETs. Não aqueceu, tá? Ele deve ter... Agora ele armou um pouquinho a ventoinha. Armou agora, porque mornou. Tá? Eu botei pra armar. Não sei se dá pra ver a ventoinha trabalhar. Deixa eu ver uma posição boa aqui. Ela tá girando, mas tá muito escura aqui. Não dá pra gente ver legal. É... Armou agora, tá? Mornou um pouquinho aqui. Tá? Um pouquinho de cada lado. Mornou. Tá? Porque eu botei... Vamos lá. Makita, 1450. Essa daqui, 1250. E a furadeira, a Black & Decker, deixa eu ver se dá pra gente ver aqui. Muito escura, não dá pra ver. Ela tem 560 watts. Então, assim, ó... Ele erriou um pouquinho a bateria, tá? Tava 12.4, né? Como eu fiz esse pequeno teste, já erriou. Uma bateria automotiva. Uma bateria estacionária seria muito melhor. Então, assim, eu vou continuar fazendo todos os testes, ok? Amanhã eu vou estar na casa do meu amigo Rafael. E vou estar fazendo os testes aí no banco de bateria com 400 ampere de bateria. Lá eu vou testar a geladeira. Vou levar alguns equipamentos também aqui. Mas pra você ver, né? Uma bateria com 60 ampere, eu consegui segurar os três. Os três equipamentos de potência, tá? Aqui, ó. Os três equipamentos de super potente. Super potente. Aqui. Nós aturamos aqui, ó. Então, assim. Olha. Nosfete. O suficiente pra aguentar. Eu botando mais um ali, ó. Onde tava o outro. Eu fico aí, então, com sobra. Pra segurar muita coisa. É... Eu tenho pretensão até com esse sistema aí segurar quase tudo na casa, tá? É... A geladeira só não segura porque na hora de estartar, essa bateria não dá conta. Se eu tiver um banco de bateria maior, ela segura a geladeira. Eu vou fazer o teste amanhã e farei um novo vídeo e irei publicar no nosso canal aqui, tá bom? Então, aqui. Eu continuo fazendo os testes aqui, tá? O Eduardo tá lá em São Paulo fazendo os testes também nesse circuito. Ele tem muita novidade. Vai lá, tem um link do canal dele aí. Acessa. E também acompanha lá. Se você gosta, né, desse tipo de informação, assina o canal dele. Ele tem ajudado bastante aí. Bom? É... Olha, tô muito satisfeito. Tá? O bichinho é violento. O bichinho é brabo. É... Vou fazer um teste aqui com a amperagem. Apesar que tá muito escuro, não dá pra gente conseguir enxergar direito aqui a amperagem. Vamos ver se a gente consegue ver aqui. Vamos lá. Curadeira. Curadeira sozinha. Botar numa posição melhor aqui pra gente poder enxergar isso. Vamos lá. Curadeira sozinha. Tá vendo? Ela... Tá vendo? Quando eu armo ela, ela sobe lá pra 3 e depois estabiliza em 1.2 ampere, ó. Agora vamos ver aqui a serra mármore. Pronto. A serra mármore é a que mais consome. Tá? Vamos ver aqui o aspirador de porra. 6, 5... 5 ampere. 5 ampere que consome esse aspirador de porra. E ele puxa com toda a sua força. E ele puxa com toda a sua força. Eu quero fazer o teste de horas. Eu quero fazer o teste de horas. Eu quero ficar aí pelo menos 4 horas com os equipamentos funcionando. Tá? Eu vou ver se eu arrumo mais baterias pra testar. E ver como que ele vai se comportar. Como é que vai ser a temperatura. Eu vou medir. Eu vou fazer todas as medições, tá? De temperatura e tudo. De queda de tensão. Pra ver a eficiência total desse nosso projeto. Tá bom? E assim que terminando todos esses testes, vamos fazer uma análise de tudo. E aí a gente começa o passo a passo. Vamos pôr a parte do oscilador. Vamos construir ele um passo a passo ali na placa universal mesmo. Depois vamos montar o circuito de potência. Depois nós vamos fazer ali o sistema que arma a ventoinha. E o sistema... Vamos fazer bem passo a passo. De maneira que todo mundo aí que tá aí aprendendo aí no início. Tá no início da eletrônica consiga fazer aí. Tá bom? Então terminando aqui o vídeo. Um forte abraço pra todo mundo. Até a próxima aí. Tchau, tchau.